Você não entende como é para um pai ter que matar seu filho amado com as próprias mãos? Meu idiota! Filho amado? Qual é? Não me faça rir nunca na minha vida. Em nenhum momento me senti amado por você, pai. Vai tentar fazer com que eu sinta pena? Esse é o seu fim!